Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. É, gente, o vídeo de hoje é pra falar sobre a abertura de caixa do episódio 12. Episódio não, do ciclo 12 da Eudora. Episódio da Ternic Tinha, eu sei que não é capaz. Acabei de receber minha caixa. Hoje é 18 de 10 de 2018. E vamos conferir o que veio, né? Eu vou dar uma pausa rapidinho, tá lacradinho aí. Vou dar uma pausa rapidinho pra abrir e volto já, tá? Bom, gente, retomando aqui, caixinha aberta. Terminar de abrir aqui. E agora sim, a visão da caixa. Vamos conferir o que veio, né? Tem pedido de cliente e tem coisas minhas também. Bom, vou começar com esse, porque esse eu pedi pra mim, que é o La Vittorie, é o Eau de Parfum. E desde o lançamento, gente, que eu me apaixonei por ele. Eu vim namorando ele há muito tempo. Mas só agora que eu resolvi pegar ele. Então... Olha que caixão lindo eu vim ter. Ele é 75ml. E ele é muito gostosinho. E olha esse frasco, que coisa mais linda. O frasco é lindo. A tampa é linda. Lindo, amei. E bem cheirosinho. Linda, né? Linda esse frasco, amei, amei, amei. E gostei muito do perfume também. Bom, vieram... Aqui são bolsas. Que são também... Eu acho que eu só pedi... Duas... Só isso. Duas bolsas. Pedi essa tamanho M. M bem grande, né? Aqui tá o resumo no espelho do meu pedido. Aqui é a revista do episódio 13. Da consultora, né? Bom, eu pedi... Esse velho de cristal, sabonete líquido. Esse é meu também. Ele não tava na revista. Eu consegui ele no bazar. Coloquei o código lá. E aí consegui... Ele tinha disponível, eu consegui pegar um pra mim. Eu quero muito, muito, muito perfume. Desse a linha. Quando ele entrar em promoção, com certeza eu vou pegar um pra mim. Porque eu me apaixonei por aquele cheirinho. Então, assim que entrar em promoção, eu pego. Ele não tava na revista, tá, gente? Eu consegui ele no bazar. Eu sempre dou uma olhada no bazar antes de passar meus pedidos. Vieram dois tripes. 95 ml. Uma é do meu noivo, outra é do meu sogro. Tava um preço muito bom. Eu vou abrir um aqui pra vocês. E aí eles pegaram, né? É difícil. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Tá, então, esse aqui é a embalagem. Acha bonitinha a caixa. Tem uma estrada aqui. Gostei. Tava por 50... É um perfume de 80 e pouco, se eu não me engano. Tava por 55, 54, 55. Olha, gente, me lembrou o mar. Que azul lindo. Aí no vídeo tá mais escuro, mas ele é um azul esverdeado. Lindo. E é bem gostosinho. Tem um cheirinho de musk. Bem gostosinho. Pra agora, pro verão. Vai ser... Ele tá dizendo que ele é um foguete cítrico envolvente. É bem a cara, assim, no verão. Bem a cara de aventura. Cheirinho dele. Gostei. Bom, eu pedi dois... Nude Kiss. Minude Autoral. Dois Eldora Kiss. Minude Autoral. Um é meu. E o outro é de cliente. Nossa. Tá difícil aqui. Eu gostei muito do cheirinho dele. Eu pedi a mostrinha. Eu já tinha o rosto impulso. E é assim que esse eu gosto de perfuminho doce. E eu gostei bastante. Nossa, é muito bom. Cheirinho dele. Muito. E o frasco é lindo. E aí eu pedi dois. Um pra mim, outro. De cliente. E vieram... Dois hidratantes também. Nude Autoral. Por isso que tava bom, eu aproveitei. Veio... Um... O Levin Rejuvenescedor. Da linha Ciagem. Rejuvenescimento dos Fios. 100ml. Pedido de cliente também. 10 anos mais jovem. Os cabelos, né? Veio essa colônia. Pedido de cliente. Obsessão por baunilha. Deixa eu sentir o cheirinho daí lá. Nossa. Não é? Não pensei que fosse mais doce. Nossa, muito álcool. Embora esse flash. Então, pedido de cliente aí. Nossa, muito forte. Pedir esse desodorante rolon. Já pronta entrega. Por algodão. Talvez eu fique com ele. Gente, tá aqui. Será que é assim mesmo, né? 55ml, acho que sim. Deixa eu ver se tá vazando. Não. Cheirosinho. Aí eu pedi essas mostrinhas do rosa marcante da Eudora. Porque eu não conhecia. E aí, se eu gostar, eu completo o kitzinho desse. Eu não gostei muito do cheirinho do Carvernefe. Mas, deixa eu experimentar aí. Esse é o roxo impulso. Ou o rosa marcante. Gostoso. Bem gostosinho. Mas eu acho que o mais... Dos três, o roxo impulso foi o que eu mais gostei. Esse em segundo e esse em terceiro. Nossa, muito gostosinho. Muito bom. Eu gosto muito do roxo impulso. Bom, aqui tem dois catálogos. Do episódio 13. Como se me deu, depois eu faço o vídeo. Peguei três manchinhas do Homem Red. Que eram três, né? Tem três e um ml. Eles mandaram aqui mais. Do Homem Red. Veio esse hidratante de vinilância. Esse aqui eu também pedi. E mais um aqui é o Homem Red. Veio esse lápis. Gajal, esfumador para olhos. Grande, né? Na cor marrom. Esse é pedido de cliente. Tava uma promoção muito boa, gente. Comprando um desse, levava um Matfix. Por R$42. Era um desse e um Matfix. Aqui tá a parte do esfumador. Nossa, lindo lápis. Amei. Que chique. Bem bonito. E aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir. Um lápis. Mexi no celular. Gente, parece ser muito macio. Vou até com cuidado aqui. Estou comprando esse. Você ganhava um Matfix, se eu não me engano. Eu não lembro agora. Aqui não é o Matfix. Ah, aí minha cliente escolheu esse daqui. Um vermelho deslumbrante. Saia de graça, porque só o lápis era R$42,00. Então, saia praticamente de graça, né, gente? Olha que lindo esse vermelho. Nossa. Muito bonito. Nossa, muito, muito bonito. Lindo vermelho. Eu não vou abrir e puxar pra vocês verem. Ah. Deixa eu ver aqui. Não, não vou puxar, gente. Pra não melar, né? Nossa, muito lindo. Muito, muito lindo. Então, ela pagou R$42,00 nesses produtinhos aqui. Foi uma compra muito boa. Porque só o lápis era R$42,00. Então, o Matfix saiu de graça, gente. Aí, vieram cinco batom lápis. Veio um lápis na cor. Vinha um da meia-noite. Se eu não me engano, vieram dois. Vinha um da meia-noite. Ai, que lindo, gente. Vinha um da meia-noite. Lindo ele. Linda essa cor. Se eu não me engano, vieram dois. Vinha um da meia-noite. Isso aqui. Vinha um da meia-noite também. Esse daqui. Uva da meia-noite. Esse eu pedi pra pronta entrega. Deixa eu ver se parece com o vinho. Não, o vinho é mais... Puxando o putô marrom. O vinho e o uva. O uva tá mais pro vinho, né, gente? Que é o de baixo. Ó. Bem escuro esse uva. Aí, eu pedi também... Nude de todo dia. Esse que eu pedi de cliente. Lindo. Nossa, que nude lindo. Nude de todo dia. E esse rosado da manhã. Também pedi de cliente. Bem uma coisinha boca. Não sei se vai dar... Ai, tava saltando. Deixa eu ver se a gente consegue visualizar melhor. A câmera não tá ajudando. Lindo. Então, vieram cinco desses aqui. O outro tá aqui dentro. Deixa eu fazer assim pra vocês. Olha as cores. Gostei bastante desse... Desse... Desse uva. Bem bonito. Bom, gente. É isso. Caixinha no dia. Né? Se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal, que é muito importante. E deixa o seu comentário, que eu vou ler com certeza e vou responder. Um beijo a todos. Beijo e agradeço pela visita de cada um de vocês. Se você ainda não é inscrito, né? Se inscreve, gente. E aqueles que já é inscrito, muito obrigada. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.